Eu ainda estou aqui, ao esperar você voltar E do jeito que você deixou, vira contra o nosso ar As lembranças vêm e vão, desde a chuva, a navidáça Só o branco que me molha o coração, é tormenta que não passa A casa está com o sol, não quero mais ninguém Eu sei amar em seu lugar, como os valdeões Você me trouxe o sol e me louvou o céu E sem sonhar, depois de amar, me disse adeus As lembranças vêm e vão, desde a chuva, a navidáça Só o branco que me molha o coração, é tormenta que não passa A casa está com o sol, não quero mais ninguém Não sei amar em seu lugar, como os valdeões Você me trouxe o sol e me louvou o céu E sem sonhar, depois de amar, me disse adeus A casa está com o sol e me louvou o céu